Alô pessoal, o meu nome é Catarina Mour e hoje venho de vos falar sobre rotinas no Google Home. Existe um pequeno update que ainda não foi efetuado para o Português de Portugal. Isso faz com que, quando muitas vezes nós vamos à nossa app Home e vamos a assistentes, o ecrã que nós vimos é o ecrã que está à minha esquerda. Se vocês verificarem, não têm a opção de rotinas. E o correto seríamos ver, por exemplo, o ecrã que está à minha direita, em que eu já tenho a opção com rotinas. Eu vou-vos ensinar um truque muito fácil para vocês conseguirem contornar esta questão e passarem a ter a opção rotinas, para quem tem um assistente virtual, é muito importante. Para além disso, também vou-vos mostrar como é que, de forma muito fácil, vocês conseguem criar uma rotina básica no vosso assistente virtual Google. Continuem a ver. Para acedermos às rotinas do nosso Google, nós vamos à opção aqui da app Home, Definições, mais definições, assistente. E quando chegamos aqui à zona do assistente, verificamos que eu não tenho a opção de rotinas, porque o meu dispositivo, o telemóvel, está em português de Portugal. Deste modo, vamos voltar atrás aqui na aplicação, vamos a Definições. Vocês devem de ir no vosso, onde mudam o idioma do vosso telemóvel. E para aparecerem as rotinas na Home do Google, na aplicação, existem duas hipóteses, no nosso caso que somos portugueses, que é mudarem para português do Brasil ou para inglês. Se vocês mudarem para português do Brasil, terem o português do Brasil como primeira opção, vou fazer aqui concluído. Ele agora vai estar um pouco lento, porque vai estar a mudar toda a linguagem do dispositivo. Vamos voltar para trás. Vamos voltar aqui à app Home. Vamos puxar isto para baixo para fazer uma atualização. Para ele atualizar para este idioma. Vamos voltar a Configurações. Mais configurações. Neste momento, o meu telemóvel já está com o idioma de português do Brasil. E vamos à assistente. Se nós verificarmos, já aparece aqui no ecrã a opção Rotinas. Ok? Este é um truque fácil. Isto acontece porque este update ainda não existe para português de Portugal. É somente por isso. Não é bug, não é erro, ainda simplesmente não existe uma versão. Portanto, se não têm as vossas rotinas, não vos aparecem na vossa app, vocês facilmente podem contornar para português do Brasil, alterando o idioma do vosso telemóvel. E se quiserem ainda ter acesso a mais coisas e se sentirem à vontade com a língua, mudem para inglês, o idioma do vosso telemóvel. Entramos agora aqui em Rotinas. E aqui é onde nós configuramos todas as ações, todas as nossas rotinas. Quando nós dizemos bom dia, o que é que queremos que o Google faça? Quando vamos dormir, o que é que queremos que o Google faça? Eu posso criar aqui uma rotina fácil, vou adicionar idioma, adicionar quando. Eu disser bom dia Google, o assistente vai, eu aqui posso procurar já algumas coisas, já algumas automatizações aqui pré-definidas, falar sobre a agenda, falar sobre a previsão de tempo, eu aqui vou pôr falar a previsão do tempo, por exemplo. E ainda podem pôr uma ação que é ele no final de vos dar a informação que vocês definem aqui. Ele também vos pode tocar uma música, acionar um rádio, se bem que em Portugal este rádio não funciona a 100%, ou então colocar-vos sons para vocês dormirem. Podemos fazer aqui este teste com o Google que eu tenho aqui na sala, em que eu defini que quando eu disser bom dia Google, ele vai-me falar sobre a previsão do tempo. Vamos então fazer este teste, eu vou fazer aqui salvar. E vamos ver se vocês conseguem ouvir o Google. Ei Google, bom dia Google. Agora, no lavradio, faz 13 graus e céu ensolarado. Vai estar predominantemente ensolarado hoje. A máxima prevista é de 14 e a mínima de 3 graus. Pronto, isto foi a rotina que eu defini, que foi quando eu dissesse bom dia Google, ele me dava a informação do tempo. Que é esta rotina. Pronto, foi exatamente isto que ele fez. Eu assinei-o com o ok e disse a palavra. A seguir repeti o que eu defini aqui e o que ele me deu foi a previsão de tempo. Se eu tivesse colocado depois de tocar uma música em específico, ou uma playlist do Spotify, era o que ele iria fazer a seguir. E isto eu utilizo para muita coisa. Como eu já tenho configurado a televisão, eu tenho que, quando eu disser ligar TV, ele já me aciona a televisão. Mudar os canais, TV com som, TV sem som. Utilizei isto para a mensagem de Natal. E eu posso vos dizer o que é que fiz com a mensagem de Natal. Basicamente, ele sabia que quando eu assinasse e dissesse vamos à mensagem de Natal, ele tinha que dizer alguma coisa. O truque do meu vídeo de Natal foi exatamente criar rotinas, em que eu ao dizer uma determinada frase, ele repetia uma frase que eu configurei no dispositivo. Se ainda não viram o vídeo de Natal que eu fiz, vão ao meu canal de YouTube ou à página do Facebook e encontram lá. E isto vai vir ser muito útil. Neste momento, ter um Google sem rotinas serve de muito... Não tem metade do potencial. Não vou dizer que serve de pouca coisa, porque serve ainda para alguma. Mas as rotinas são mesmo muito importantes, para vocês definirem cenas do que é que vocês querem. Portanto, aconselho-vos, se não dominam o inglês, não há problema nenhum. Mudem a língua do vosso telemóvel para português do Brasil. Ele vai atualizar todo o vosso telemóvel. E é uma maneira fácil de vocês, neste ecrã, já vos aparecer as opções rutinas.